A produção mandou aqui que você jogou uma bola com o Bolsonaro? Mano, eu devia ter dado um carrinho nele, eu mosquei. Eu devia, eu ia ser, mano, se eu desse um carrinho nele, viado, imagina a coisa. Não, eu não aguarde aqui, eu sou louco. Eu mosquei, caralho, eu mosquei, mano. Muito bom, velho, muito bom. Mano, eu mosquei, mosquei. É porque ele jogou no ataque, tá ligado? E eu tomei seu ataque, tipo, eu tava jogando ali na meia, então, tipo, eu tava jogando pra frente, então ele tava jogando lá do outro lado. Mas eu devia ter falado, vou jogar na lateral. Ele é atleta mesmo. E desse o carrinho nele, viado, ia ser mito, viado. Ia ser, você ia ser o mito. Você é louco, ia ser o mito da quebrada, viado. Ia mudar o mito, conta pra nós, e o físico de atleta dele? Você é louco, vem, caralho, meteu o louco, ele fez um gol, mano. Mas também na cara do gol, os caras deixaram na banheira. Ah, não, mas ali, sei lá, parecia mesmo. Foi armado, foi armado. Mano, eu tava ali, não foi armado não, parça. Foi não, será que é mesmo? Foi tipo, é, foi um lance beijo, que a bola foi parar lá, a bola, a gente lá do nada, um lançamento. Não foi lá na Vila Belmeira? Foi na Vila, um lançamento, eu juro, parça, ele fez um gol mesmo, não foi armado não, parça. Ele até caiu quando chutou, não foi? Mano, teve uma hora, deixa eu contar essa, teve uma hora. Teve uma hora que eu tava assim, o primeiro, quando ele chegou, o Marinho é o melhor, cara, o Marinho tava comigo, ele foi lá me trombar, que eu fui dar o óculos lá pra ele, aquele óculos que ele tava usando agora, depois de jogar, Juju. Aí eu fui levar a Juju, ele foi lá buscar. Aí ele foi lá, tamo lá e, mano, o Marinho já chegou, como no vestiário, já falou, já tirou a atenção de todo mundo, um polícia lá, pá, já falou, quando o homem entrar, pá, tá ligado, ó os celulares aí, pá, e põe, tipo, só o artista no bagulho, só o jogador, tio, cê é louco? Só o que ele falou, o Marinho já vergonhou, ele falou, é o Neymar, é o Neymar, é o Neymar, cara, é o Neymar, é o Neymar, é o presidente do Brasil, aí quando ele entrou, viado, eu falei, tá, porra, Bolsonaro, na minha frente, falei, tá, porra, mano, o que eu faço agora? Minha chance aqui, velho, de matar, não, mentira, não, mentira, não, mentira, boneque, cara, meu grau, eu gosto dele, cara, até que eu gosto dele, depois, depois que eu conheci ele, é simpático, o bicho já chegou, já chegou no vestiário, já fez logo assim, o cara falou assim, põe a máscara aí, o policial, porra de máscara, o que? Eu não quero saber de covid, não, porra de máscara, que não tem covid, não, o bicho é doido, o bicho é doidinho, quer saber de porra nenhuma, a gente boa até, pior foi na hora dele ir embora, parça, tinha que ver, parecia hoje o GTA, parça, chegou logo dois helicópteros gigantes, viado, 5 estrelas, 5 estrelas, tamanho de um avião, viado, dois helicópteros, aqueles que tem tipo 5 L, 5 L, o bagulho tem em cima, dos lados, embaixo, tem embaixo, parça, chegou dois helicópteros desse aí, do exército, viado, pra ele particular, o bicho já, nossa, GTA, viado, bicho é igualzinho GTA, 5 estrelas ainda, 5 estrelas, viado, bicho é mal, se você é engraçado, ele chega a ser engraçado.